Fala pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Rã Josef. Comigo tá tudo certo, espero que todos estejam bem. Pessoal, hoje vamos para a sexta parte, sexto episódio. É o sexto vídeo desse serviço, desse mega reservatório para irrigação, pessoal. Tô fazendo hoje aqui um carregamento, dando a continuação no carregamento. A gente tá trabalhando com caminhões agora. Essa parte aqui em cima eu não estou afundando muito porque aqui já tá no limite, né? Que tem uma bancada aqui em cima. Nos próximos vídeos aí vocês vão acompanhar. Por isso que eu tô levando nesse nível aí. Desde já, pessoal. Peço se você não é inscrito, se inscreva. Deixa aquele like, vamos fortalecer. Se você não acompanhou as outras partes anteriores, volta aí nos vídeos anteriores. Vai estar todos por sequência para você entender um pouco desse serviço. Tá tudo na sequência, desde o primeiro vídeo. E também fica aí ligadinho. Vai ter os próximos, né? E aí E aí Nesse vídeo aí Foi uma hora de carregamento, pessoal Pra ver acelerado Pra pegar Pegar bastante, né? Tem gente que gosta Desses vídeos assim, mais acelerado Eu, particularmente, também gosto Acho que dá pra ter uma visão Bem legal do andamento do serviço, né? E aí 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 Pessoal Olha o tratorzinho Olha o tratorzinho Só espalhando a terra Na pressão Faz um serviço danado O tratorzinho Tem a concha Tem a lâmina A terra toda Tá sendo espalhada Com o trator E aí É isso aí, pessoal Vamos despedir de vocês agora Vou deixar vocês com o resto do vídeo Espero que tenham gostado Fica ligadinhos aí, pessoal Em breve vai sair a próxima parte Esse foi o sexto episódio Em breve vai ter o sétimo Estamos acompanhando essa série, né? Que é muito melhor do que Netflix Ah, ah Ah, 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 ah Mais uma vez eu peço Se você não é inscrito Se inscreva Deixa aquele like Bora fortalecer, pessoal Bora fortalecer o canal, né? Dá essa força aí Vamos ver se esse ano A gente chega pelo menos Nem nos 150 mil inscritos, né? É isso aí, pessoal Um abraço a todos Que é tudo com Deus Até o próximo vídeo Fui!